Espírito Santo Coração, arde com tua presença Quando entro na casa do pai Mesmo vazio de tudo Aqui você me encha com apenas o que é seu Nada que vem de mim quero manter Sou um ser humano, mas escolho onde viver Pelo Espírito, escolho estar na casa do pai Semando um novo tempo, vivendo um novo Eu prefiro te ouvir e cumprir O meu chamado O Espírito de Deus Vem inundar O meu ser Espírito Santo É incrível como me sinto quando invade o meu ser Não dá pra explicar a vontade que tenho de chorar Quando meu coração arde com tua presença Quando entro na casa do pai Mesmo vazio de tudo Pra que você me encha com apenas o que é seu Nada que vem de mim quero manter Sou um ser humano, mas escolho onde viver Pelo Espírito, escolho estar na casa do pai Semando um novo tempo, vivendo um novo Eu prefiro te ouvir e cumprir O meu chamado O Espírito de Deus Vem inundar Sou um ser humano, mas escolho onde viver Pelo Espírito, escolho estar na casa do pai Semando um novo tempo, vivendo um novo Eu prefiro te ouvir e cumprir O meu chamado O Espírito de Deus Vem inundar O meu ser Sou um ser humano, mas escolho onde viver Pelo Espírito, escolho estar na casa do pai Semando um novo tempo, vivendo um novo Eu prefiro te ouvir e cumprir O meu chamado O Espírito de Deus Vem inundar O meu ser Eu prefiro te ouvir e cumprir